E a ASUS está trazendo ao Brasil uma série de notebooks potentes, mas o preço pode chegar a salgados 27 mil reais. Vejam. A ASUS anunciou a atualização da linha de notebooks ZenBook no Brasil. A marca de Taiwan trouxe modelos com tela OLED e processadores Intel Core de até 12ª geração, com o ZenBook 13 14X, 14X Space Edition e também o Pro Duo 15 de duas telas. Além destes, o ProArt StudioBook 16 oferece força bruta e alguns recursos específicos para quem edita vídeos e fotos. Começando pelo modelo mais básico, o ZenBook 13 tem como esperado tela de 13 polegadas e, por dentro, pode trazer processador Intel Core i5 de 10ª ou 11ª geração. O notebook utiliza 8 GB de RAM, 256 GB de SSD e já vem com duas portas USB-C Thunderbolt 3. A bateria é de 67 Wh. Ele já está disponível no Brasil por 5 mil reais com pagamento à vista. O ZenBook 14X tem tela maior e também oferece mais força para o trabalho. O processador é um Intel Core i7 de 12ª geração, acompanhado de 16 GB de RAM partindo de 512 GB de SSD, podendo ser configurado com até 1 TB para armazenamento. Além do hardware mais poderoso, ele vem com leitor de impressões digitais no botão liga-desliga. A ASUS não divulgou o preço de lançamento, mas garantiu este ZenBook no Brasil já a partir do mês que vem. Em um espaço intermediário da janela de lançamentos, o ZenBook 14X Space Edition é basicamente o modelo anterior, mas com acabamento específico e detalhes para comemorar a presença dos notebooks da ASUS em missões espaciais. Além do visual com cara futurista, na tampa do monitor, a ASUS inseriu uma tela secundária para inserir mensagens ou emojis. Diferentemente da versão anterior, este notebook já está disponível no Brasil e o preço de lançamento é de 13.500 reais para pagamento à vista. Se você quer o maior desempenho possível, o ZenBook Pro Duo 15 pode ser interessante. Ele abandona o tamanho compacto ou leveza e aposta forte em uma tela de 15 polegadas, com display secundário de 14 polegadas logo abaixo. O processador é um Intel Core i9 de 12ª geração, acompanhado de 32 GB de RAM e 1 TB de SSD. Para dar toda a força extra, a placa gráfica deixa de ser integrada e utiliza uma NVIDIA GeForce RTX 3060, que é suficiente até mesmo para jogos pesados e atuais. Como o tamanho do notebook aumentou consideravelmente, a bateria tem mais espaço, chegando a 92 Wh. O ZenBook Pro Duo 15 já está disponível no Brasil com preço sugerido de 27 mil reais. Além desses modelos, a Asus trouxe o ProArt StudioBook 16. O notebook é indicado para criadores de conteúdo. Ele tem tela de 16 polegadas e a resolução sobe para 4K. O processador é um Intel Core i7 de 11ª geração, acompanhado de 32 GB de RAM e 1 TB de SSD. A GPU continua sendo uma GeForce RTX 3060. O ProArt StudioBook 16 já está disponível no Brasil com preço sugerido de 24 mil e 500 reais. GeForce RTX 3060.